O Valdiceia tem 46 anos e ela não fala e nem escuta. Há alguns anos, ela conheceu o filho da dona Cleide. Eles começaram a namorar e depois resolveram morar juntos em uma fazenda que os dois trabalhavam. Só que o companheiro da Valdiceia teve câncer e em janeiro desse ano, ele acabou morrendo por causa da doença. Desde que o filho morreu, dona Cleide vem tentando encontrar a família da Valdiceia. Depois que o filho da dona Cleide morreu, ele pediu para que a mãe cuidasse da esposa e assim a dona Cleide fez. De lá para cá, ela cuida como se fosse uma filha e as duas têm uma relação muito boa. Tanto é que a dona Cleide não quer devolver a nora para a família. A única coisa que ela quer nesse momento é que a família possa saber onde ela está. Quando ele faleceu, aí eu fiquei muito desesperada. Aí eu fui para o Maranhão, com três dias eu viajei. E levei ela também, eu não vou dizer para você que eu pensei em procurar a família nem nada, não pensei em nada, né? Até mesmo que no momento não tem como a gente pensar. Aí quando eu cheguei lá no Maranhão, aí eu comecei a pensar. Meu Deus, a gente tem que procurar a família dela. Mesmo ele pedindo para mim cuidar, mas eu tenho que procurar a família dela para mim. É um direito dela e deles também saber notícia, né? Saber onde ela está. Valdiceia tem dois filhos que ela não vê há muito tempo. Ela também tem uma identidade antiga que mostra como ela era bem antes de conhecer o filho da dona Cleide. Ela faz questão de mostrar a foto dessa identidade para que a família possa lembrar dela. Dona Cleide mora no Maranhão e veio à Goiânia só para tentar encontrar algum familiar da Valdiceia. Não quero devolver ela para a família dela, não. Só se fosse um jeito mesmo, né? Mas eu não quero, porque eu tenho muito amor por ela. Ela cuidou muito bem do meu filho, né? Então eu tenho muito amor por ela e eu quero levar ela de volta para o Maranhão. E quero encontrar a família dela para eu entrar em contato com eles, né? Para sempre dar notícia. Tem zap. O zap você fala, você vê tudo, né? Então eu vou colocar a família dela.